Rômulo Rômulo o teu instagram é como? deixa eu botar aqui para ficar claro Rômulo arroba arroba rômulo grafic é já está finalizando aqui o nome da sorveteria que é point do sorvete o desenho está aqui e vocês vão lá no instagram dele é rômulo não arroba rômulo underline grafic e vocês vão lá no youtube se inscreve dá um like e ativa o sino de notificação lá um abraço aí a galera aí de Rondônia solidão sertânia Rio Grande do Sul oi 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 os colegas eu passei dez minutos eu arrumei os colegas lá um alô para a Ana Lúcia Bergolini oi vamos finalizar agora aqui oi 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 depois eu faço outro vídeo tchau oi